Olá pessoal, sou o professor Gringos do canal o matemático.com e olha só o desafio que eu trouxe para vocês x mais 1 sobre x igual a 5 e eu quero saber quanto é x² mais 1 sobre x² a dica é, pense em produtos notáveis dito isso, eu sugiro que você pause o vídeo, tente resolver e após verifique se a resposta encontrada está correta considerando que vocês já pausaram o vídeo e tentaram resolver vamos fazer juntos agora eu tinha falado para vocês pensar em produtos notáveis o que a gente pode fazer então a partir disso aqui e aqui está então, peguei essa parcela aqui e elevei ambos os lados ao quadrado para aplicar produtos notáveis exatamente, quadrado primeiro, vamos botar então aqui aqui ó, quadrado do primeiro duas vezes o primeiro pelo segundo mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais finalmente o quadrado do segundo que seria 1 sobre x elevado ao quadrado que é o quadrado desse aqui elevando 1 ao quadrado continua sendo 1 mas o x fica x ao quadrado igual ao outro lado, eu tive que elevar os dois lados ao quadrado para não alterar é 25 perfeito, o que eu posso fazer agora? estou vendo que aqui dá para cortar esse x com esse x sim, aqui tem no numerador e no denominador então ficamos com x elevado ao quadrado mais 2, porque aqui vai dar 1 mais 1 sobre x elevado ao quadrado igual a 25 este 2 pode passar para o outro lado, subtraindo é uma técnica que se usa, é uma prática x ao quadrado, o 2 vai para o outro lado fica mais 1 sobre x elevado ao quadrado igual o 25 que já está do outro lado menos o 2 que acabou de chegar 25 menos 2 então vai dar x elevado ao quadrado mais 1 sobre x elevado ao quadrado igual a 23 muito fácil letra B mais fácil do que parecia só se antenar dessa possibilidade e esse exercício nos mostrou que a matemática nem sempre é uma coisa muito complicada e trabalhosa basta alguns procedimentos simples e a aplicação de uns produtos notáveis para a gente resolver a charada em breve eu estaria lançando outros vídeos de mesma natureza portanto, para se manter informado inscreva-se no canal e não se esqueça de acionar o sininho é muito positivo também para o canal que você divulgue esses vídeos entre seus colegas desde já eu agradeço e conto com vocês e aí e aí Obrigado.